O presidente Lula, ao lado, então, de todos os chefes de delegação e seus respectivos cônjuges, eles fizeram, então, essa visita aí ao Memorial da Paz e se direcionam para o início da cerimônia. Uma correção, como podemos ver, então, só os líderes vão participar dessa cerimônia, os cônjuges participaram antes do reconhecimento do Parque Memorial da Paz. Lembrando que essa cúpula do Japão, então, reúne o G7, as economias mais industrializadas do mundo, são elas Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Além do Brasil, foram convidados também para a reunião os chefes de Estado da Austrália, Camorris, Ilhas Koch, Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã. Durante a cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, estão sendo abordados temas como segurança alimentar, problemas causados pela inflação e o autoendividamento das nações em desenvolvimento e ações de combate a mudanças climáticas, fortalecimento do sistema mundial de saúde e também a guerra na Ucrânia. Nesse momento, então, se inicia a cerimônia de deposição de flores, a cerimônia de aposição floral, em homenagem a essas 70 mil vítimas não identificadas e as demais vítimas da bomba de Hiroshima, bomba nuclear de Hiroshima, que caiu sobre a cidade no fim da guerra, da 1945. Lembrando, então, que eles estão no Parque Memorial da Paz. E esse parque contém outros monumentos erguidos posteriormente, entre eles o Cenotáfio, que é este monumento aí que eles depositaram as flores em homenagem às vítimas do bombardeio. Eles posam agora os chefes de Estado para a foto oficial da cúpula. Ali no Cenotáfio, nesse monumento, atrás deles, há uma inscrição que diz Descansai em paz, pois o erro jamais se repetirá. Feita, então, a foto oficial com os chefes de Estado. Eles se dirigem mais uma vez ali, então, para o Cenotáfio. Lembrando que a cúpula do G7, além desses chefes de Estado, também teve a participação de representantes das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, a presidente do Fundo Monetário Internacional, inclusive, se reuniu com o presidente Lula hoje. Participam também representantes do Banco Mundial, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Agência Internacional de Energia, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio e também representantes da União Europeia. O presidente Lula, além de participar das atividades aí da cúpula do G7, também teve uma série de reuniões bilaterais já ao longo desse sábado e também terá outras ainda ao longo desse domingo, que já se inicia no Japão, começa daqui a pouco ainda aqui no Brasil, mas no Japão já é manhã de domingo nesse momento. Aqui em Brasília, nesse momento, 21 horas e 34 minutos, no Japão, então, 9 horas da manhã, 9 e 34 da manhã no Japão. O G7, esse grupo das sete economias mais industrializadas do mundo, foi formado na década de 70, pelas então sete maiores economias do planeta, para discutir e coordenar estratégias em comum sobre assuntos de interesse global. A cúpula acontece anualmente, o Brasil já foi convidado em outras oportunidades, especialmente no período entre 2003 e 2009, e voltou então a ser convidado esse ano diretamente pelo primeiro-ministro do Japão, primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. A conversa entre ele e o presidente Lula ocorreu em abril. Como eu disse anteriormente, uma série de reuniões bilaterais também estão acontecendo entre o presidente Lula e outros chefes de Estado e representantes também de instituições internacionais. Hoje o presidente se encontrou com Cristalina Georgieva, que é a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional para tratar dos impactos da pandemia de Covid-19 sobre os países mais pobres do mundo. E os dois concordaram, então, durante a reunião, que os sistemas financeiros dos países afetados precisam de um fundo que os ajude em seu processo de recuperação.